Pelo menos 65 pessoas ficaram desabrigadas depois de um temporal em Guaraqueçaba, no litoral do estado. Os moradores que foram levados a uma pousada da cidade já conseguiram voltar para casa. De acordo com a Defesa Civil, nesta segunda-feira a situação já ficou mais controlada. Diversas doações estão chegando até o local. Até sábado à tarde havia chovido mais de 260 milímetros em Guaraqueçaba. Muito mais do que o esperado para todo o mês de janeiro. E daqui a pouquinho você vai ter os detalhes da previsão do tempo no Paraná e a situação no norte do estado, que também enfrentou chuva forte no fim de semana.